Olá amigos do YouTube, bemvenidos ao canal Johnny Bala Games, bora fazer bem rápido aqui algumas missões diárias no Aeroclash Deixa eu só coletar os baús primeiro Bom, vamos já doar para a besta, que aqui já conta com uma missão diária Agora eu vou fazer o Tham Raid, vou voltar quase no final aqui, tá bem difícil fazer ponto hein E o pior é que a gente tem que escolher o lugar para colocar as tropas né, porque dependendo aqui de onde colocar Só tropa aérea vai passar, aqui ó, o caminho aqui ó Vai lá, tropa aérea vai ir direto E aí 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 Vamos lá. Bom, fechou. Agora, a próxima missão de área que eu vou fazer é essa daqui de participar da campanha. Então, eu faço 10 aqui. Pego esse herói aqui, que é a Kano Girl, e pego alguns fragmentos dela também, na Elite. Bom, aí já completei outra missão de área. Deixa eu coletar meus prêmios, senão podemos esquecer. Comentar meu nível de VIP. Vamos compartilhar no Facebook. Também já contra outra missão de área. Beleza. E agora, aí ó, faltam só 3 missões de área, né? Então, eu vou fazer aqui essa campanha do herói primeiro. 3 vitórias aqui já garante a missão de área. E aí Vamos lá. Boa! 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 Na arena é sempre bom a gente observar quem que a gente vai atacar, hein? Olha, esse aqui eu acho que eu consigo, hein? Boa! Vitória garantida. Bom, olha lá, eu já fechei mais uma missão diária. Vou colocar o último baú. De baú aqui de missão semanal, né? Essa última missão diária aqui, você que sabe se você completa ou não. O bom dela é que ela tá dando 10 cristais ali pra aumentar o nível da troca dos mercenários. Então vou tentar completar ela aqui também. 10 não, né? 10 mil. Ó, fez uma estrela. Fez uma estrela, já termina o jogo. Que aí quando você for fazer de novo, você não vai gastar muitas gemas pra reviver os heróis. Tchau. Tchau. Ó, essa aqui já não deu. Já é um prejuízo. Bora de novo. Tchau. 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 esse jogo aqui eu acho um dos jogos mais difícil para fazer ataque a outros jogadores se não tiver muito fraco quem você for atacar muito difícil vai ganhar bom eu perdi mais uma ali por isso que eu falei que a opção é sua em fazer ou não essa missão de área porque as vezes você vai perder tempo tentando garantir uma vitória bom outra hora eu faço ali deixa eu dar a ultima dica aqui para você e aqui é a guerra da liga né depois eu vou fazer meu ataque mas a última dica que eu quero dar aí para você para você sempre comprar aqui ó esses fragmentos e esse aqui para aumentar a habilidade do herói compra nas três lojas beleza tenta comprar todo dia beleza bom vou terminando o vídeo aqui depois eu vou arrumar meu layout aqui porque ele ainda está bem abacalhado peço a você para deixar o seu gostei no vídeo se você não for inscrito aqui no canal se inscreva beleza fiquem com deus até o próximo vídeo e valeu um a a a a